E mais de 18 mil agricultores familiares de 33 municípios de Mato Grosso receberam hoje máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras pela segunda fase do programa de aceleração do crescimento. Foi a primeira vez este ano que o estado recebeu equipamentos. No ano passado, o governo federal doou 58 retroescavadeiras a municípios matogrossenses.